A polícia militar está à procura deste casal. Eles são acusados de terem roubado uma loja de aparelhos eletrônicos em Planaltina do Paraná. Na imagem captada por uma câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o homem ainda de capacete entra na loja e se encaminha para trás de um balcão. Em outro momento, é possível ver que uma funcionária da loja ergue as mãos já rendida e é obrigada a ajudar ele enquanto rouba os aparelhos da vitrine. Em seguida, uma outra imagem de câmera de segurança mostra o bandido e uma comparsa que estava esperando ao lado de fora fugindo do local. O roubo aconteceu na última terça-feira e desde então a polícia está à procura do casal do crime. Segundo a PM, o criminoso chegou na loja, anunciou o assalto e roubou diversos celulares e carregadores do estabelecimento. Segundo a vítima, após o roubo, eles teriam fugido sentido a cidade de Amaporã. Agora, a polícia abriu uma investigação para tentar encontrar o casal criminoso. Na manhã de 25 de abril de 2023, próximo às 10 da manhã, policiais militares foram acionados via Central 190 para dar atendimento a uma ocorrência de roubo em Planatina do Paraná. No local dos fatos, a proprietária do estabelecimento comercial informou que foi rendida por um indivíduo armado, o qual subtraiu diversos aparelhos celulares. A polícia militar e a polícia civil seguem dirigências para localizar os possíveis autores do roubo e recuperar os objetos roubados. Legenda Adriana Zanotto